Eles dizem que eu sou puto e maturo, baby, não te mereço E que na tua vida vou deixar tudo isso no verso Dizem que eu sou chulo e a nossa rolação tem um preço Fuck, mas quem te faz transpira Naveguei nessa onda do mar onde ninguém consegue alcançar Sou eu, sou eu Transpira, naveguei nessa onda do mar onde ninguém consegue alcançar Sou eu, sou eu Cê sabe que eu sou bom moço, yeah Não cabe, não cabe no meu peito, yeah Eu te quero todo dia, melhor companhia Six or nine, baby, já tem de coxinha Oh, oh Vem não vou deixar tu dar-se um call Oh, oh Eles dizem que eu sou puto e maturo, baby, não te mereço E que na tua vida vou deixar tudo isso no verso Dizem que eu sou chulo e a nossa rolação tem um preço Fuck, mas quem te faz transpira Naveguei nessa onda do mar onde ninguém consegue alcançar Sou eu, sou eu Transpira, naveguei nessa onda do mar onde ninguém consegue alcançar Sou eu, sou eu Se sabe que eu sou bom moço, yeah Nunca vi, nunca vi no meu peito, yeah Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau